Bom, meu nome é Silene, pareci da Casa Grande, eu moro no Brasil, na cidade de Aguari, no estado de São Paulo. O meu maior sonho em relação à natureza, ao ver, é saber que um dia, o mundo todo, em todas as cidades, em todos os estados, em todo o país, possa haver leis o suficiente para garantir que todas as matas sejam conservadas, todos os rios sejam conservados em sua nascente, enfim, um país mais justo, mais digno, um mundo mais feliz.